Minha vida é bem Nasci pra ele É tudo dele A família é dele Cantar pra ele É toda dele Meu amor é ele E vou pra ele É tudo dele Eu não tenho nada E nem quero nada Só quero ele Toda hora é dele A honra é dele É tudo dele Príncipe da paz Ele é demais Eu adoro ele Não existe igual Ele é real O poder é dele Se eu clamar agora Ele dá a vitória Quem manda é ele Vamos lá É tudo dele É tudo dele E a luta vem Não digo a ninguém Eu me entrego a ele Quero ver com você É tudo dele É tudo dele Príncipe da paz Ele é demais Me entreguei a ele Se eu ficar doente Quem cura sabe É ele E se eu precisar De um advogado Eu chamo ele Se a porta fechar Eu não vou ligar Pois quem abre é ele Ele é assim Tudo para mim Eu adoro ele É tudo dele É tudo dele Se a luta vem Não digo a ninguém Eu me entrego a ele É tudo dele É tudo dele Príncipe da paz Ele é demais Me entreguei a ele Se você quiser Use a sua fé Se entregue a ele Ele quer salvar A tua família Entregue a ele Seu amor é fé Livrar do inferno A nossa alma E se levantar Uma tempestade Ele logo acalma É tudo dele Cadê vocês? É tudo dele E não tô nem Não digo a ninguém Eu me entrego a ele É quem? É tudo dele É tudo dele É tudo dele É tudo dele Príncipe da paz Ele é demais Agora só vocês É tudo dele É tudo dele Se a luta vem Não digo a ninguém Eu me entrego a ele É tudo dele É tudo dele É tudo dele Príncipe da paz Ele é demais Me entreguei a ele É tudo dele 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 Cala a boca Olha aqui Eu tô com uma cirurgia No joelho esquerdo É por isso que eu tenho Que esse banquinho Pra eu sentar De vez em quando Porque dói muito E com 65 anos operar aos joelhos é demais, né? Eu pensei que não ia vir ninguém, choviu demais, não foi? Mas o povo de Pernambuco é um povo valente mesmo, ele vence tudo. Eu posso sentar aí na frente? Eu vou pedir para colocar o banquinho lá, mas eu vou cantar o rei da glória primeiro, depois eu vou para aí, tá? Quem já tomou banho? Levanta os dois braços, por favor. Tomaram banho hoje? Então vamos lá. Eu vivo cantando, eu me exalto a triste, eu fui liberto pelo sangue de Cristo, de Cristo Jesus. Cristo Jesus. Seu nome é santo, é o Senhor, rei da glória, poderoso, sempre em mim, dá vitória, e já é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Não vivem triste, estou sempre alegre, Tenho certeza, sim, e quem tem medo. Jesus é vindo, sempre vence, não perde. Liberta a salva e encontra o perdido. Aleluia. Aleluia. Cadê você? Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Outra vez. Aleluia. Aleluia. Não vivo triste, estou sempre alegre, Tenho certeza, sim, e quem tem medo. Jesus ainda é lindo, sempre vence, não perde. Levanta as mãos pra cantar comigo, todo mundo. Levanta mais alto, agora. Cadê vocês? Oh, aleluia. Aleluia. Pode ser mais alto. Oh, coisa bonita. Alô, Fernandinho. Aleluia. Aleluia. Eu não. Aleluia. Aleluia. Eu não. Oh, oh, oh. Minha gente, ouça agora o que eu vou lhe dizer Vinte e oito anos de estrada Viajando de norte a sul Mas não conheço um povo mais amado Do que o povo de Caruaru Eu vou ficar lá Porque aqui a gente não dá pra... Ai, caramba Dá pra levar meu banco ali? Eu vou pedir aqui, não sei se é na frente ou aqui atrás Se puder tirar um pouquinho do reverb Porque a minha voz embola muito Pode ser K geral, tá, nego? Versão brasileira Herbert Richards Estrelando Jack Lord James McArthur Você vai ver esta noite no Fantástico Caruaru A terra onde não tem urubu Aqui é meio ruim Aqui chega meio atrasado, né? Eu recebi uma notícia muito triste Nós chegamos do Rio de Janeiro agora Fizemos ontem outra cidade Amanhã tem São Paulo Eu canto todo dia Porque não é a senhora Glória a Deus Estou cansado, rapaz Mas é isso Ela tem razão Em tudo dai Em tudo dai graças, né? Aqui atrasa um pouco o sonho Eu falo depois que fala lá É meio ruim cantar aqui Mas recebi uma notícia muito triste Eu só estou cantando Porque eu quero ser forte nessa hora triste O meu neto ligou chorando do Rio de Janeiro Está muito violento o Rio Como o Brasil E meu neto disse assim Vovô, vem pra casa agora Que aconteceu uma coisa muito ruim Eu falo, ai meu Deus O que é que houve, Luca? Tenha calma O que é que houve? A vovó falou que eu pareço contigo Ele está rindo porque não é seu neto Seu nojento Eu acho que não vai dar pra cantar aqui não Porque está A não ser que o meu técnico lá de som maravilhoso Abaixe um pouco o volume mais Isso, tira um pouquinho desse gravão Que eu vou cantar mais firme aqui Vai ficar melhor pra mim Eu vou cantar o hino que vocês não gostam Mas o hino é meu Eu canto a hora que eu quiser Vivo Vamos lá então Eu vou dar um pendrive com 200 dinos pra alguém aqui Abel Venha a vida é só cantando O que devo mais fazer Se liberto estou por grito Eu sou Eu não ando mais em trevas Já brilhou pra minha luz Confio só nesse nome Diga o nome Em mim habita a esperança De um dia entrar no céu E ele garante Assim Eu já fui triste demais Agora tenho paz A paz em mim Quem é de Deus aí? Canta Eu agora sou de Deus Vivo só pra Deus Vivo só pra Deus Todo homem é iludido O inimigo o atrai Oferece muitas coisas E se cai Oh Jesus Jesus é a liberdade Conquistou na dura Confio só pra Deus Confio só nesse nome Diga o nome A última esperança Pra esse mundo É o Senhor Entregue a Ele O Teu sobre A solução A solução vai Te dá Levanta os dois braços Pra lá sim Eu vou filmar vocês Por favor Mais alto que puderem Eu agora Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu vivo só pra 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 Deus Caramba Eu te ligo depois Brincando aqui Minha sogra Deu entrar no hospital Em estado grave Cinco da tarde E agora acabou de ter alta Eu tô lascado Eu não sei Aqui eu não entendo nada O que tá fazendo aqui Então vem pra cá Não, mas é que O subwoofer aqui Bate muito forte Também tô preocupado Que tá ventando E meu cabelo Fica voando Segura o cabelo Eu descobri Que a pior raça Do mundo É crente Duro de morrer Eu descobri A pior raça Do mundo É crente Perguntem por quê Não morre Ou raça ruim Eu vou provar isso Cantando Mas quando eu disser Segura as palmas Vocês parem Pra escutar a letra Ok? Então vamos lá O crente é duro De morrer Repete Perseguido todo dia Mas tá sempre na alegria E sabe que vai vencer E quando morre Vai viver E tudo ele tem prazer O inimigo fica doido Pois o crente é poderoso Que é duro de morrer Segura! Ele é caluniado Perseguido Descomungado Mas tá sempre em oração É o último que fala O primeiro que apanha Isso não é fácil não Deus conhece a sua vida Tá sempre do lado dele Aumentando a sua fé Jogam ele para o alto Para ver se ele morre Agora cai no céu Mas ele ainda cai de pé O crente é duro de morrer Repete O crente é duro de morrer Eu elimino todo dia Mas eu sei que não ninguém Sabe que vai vencer E quando morre vai viver E tudo ele tem prazer O inimigo fica doido Pois o crente é poderoso Que é duro de morrer Quando ele abre a boca Um milagre acontece Tem gente que não aguenta Em vez de ficar alegre Vai vencer E quando morre vai viver E quando morre vai viver E tudo ele tem prazer O inimigo fica doido Pois o crente é poderoso Que é duro de morrer Tá no culto todo dia Espanchando alegria Canta hino de louvor Quando tem comida come Se não tem fica com fome E entra crente de valor Orando de madrugada Ele sente tanta glória Você é crente assim Nunca se viu Que para quem te persegue A porta está fechada Mas pra vocês Jesus abriu O que é duro de morrer O que é duro de morrer Perseguindo todo dia Mas pra sempre Na alegria E sabe que vai E quando morre vai viver Tudo ele tem prazer O inimigo fica doido Pois quem te apoderou Que é duro de morrer Só quem é crente duro de morrer Levanta os dois braços Respira fundo E dá uma glória a Deus Hoje o diabo está frito Hoje seria tão bom se pudesse É hoje, excepcionalmente hoje Que é um povo mais Eu não digo que o outro Não é um povo ordeiro Mas esse evangelho Que é um povo mais ordeiro Não bebe, não briga Então podia abrir aqui Pô, ficar bem ali perto do palco E a gente ficava todo mundo É pra todo mundo Seria melhor Não dá pra fazer isso Não, Israel Não tem nada aqui Não, vamos botar o pessoal Vamos botar o pessoal aqui pra dentro Até melhor Até pra filmar Fica mais bonito Vamos entrar então pra cá Como é que faz isso aí? Puxa aí um bocadinho pra cá Sem bagunça Aqui não tem bagunceiro não Aqui tá gente boa Dá pra abrir? Abra aí, negão Pode abrir Hoje não precisa segurança não Hoje é que quem manda Aqui é o anjo do senhor Não tem negócio de segurança De guardar É porque a gente Nós não somos artigos Nós somos servos de Deus, né? Vamos lá Eu vou esperar vocês lá Então vamos embora Vamos abrir isso aí Vamos fazer na boa Na boa Sem desordem Na boa Quem é que pode tirar aí um Então não tem como abrir uma brecha Depois você vai entrar pra cá Então se arrudia por lá Ele falou que tem que se arrudiar por lá Arrudia por lá Filho de égua Arrudia por ali Eita por aqui Isso, vamos embora Vamos pra cá Vamos encher isso aqui, gente Fica muito ruim Esse negócio Aqui, esse espaço Todo vazio aqui dentro Dois Aqui eu me entendo bem Aqui tá bom É lá porque é PA É complicado Aqui fica mais perto Tá lindo, Jaelson Posso cantar com cinco, cinco louvões Você quer cantar comigo? É o meu sonho Eu sou seu fã, meu filho Você quer tomar meu emprego, é? Não Eu vou cantar daqui a pouco com você Pera aí, deixa ela aqui Vou trazer pra cá Vem pra cá, gente Corre pra cá logo Vem pra cá todo mundo Isso é bacana, a festa É a festa do evangelho Que é diferente A gente não faz bagunça, não Não tem quebra-quebra Não tem briga, não tem nada Só de vez em quando Uma pecheada Mas tudo bem Fica tranquilo que tá certo Vamos lá Enquanto vocês chegam aqui Sol maior Irmãos amados Sei o quanto tem chorado Tantos problemas Assolando as nações Infermidade Desemprego Muita fome Gritos de guerra Desesperos A prisões Mas ainda existe Solução pro teu problema Entregue a Cristo Ele pode resolver Receberás a tua bênção Hoje mesmo E no teu rosto Um sorriso há de ter Oh, oh, só vocês Levanta a mão É só pedir Mas vai chorando Gelo e chora As tuas lágrimas Um anjo tem colhido E tem levado até o trono do Senhor Enquanto as lágrimas Enquanto as lágrimas estão se derramando Ele derrama Sua graça Seu amor Não tenha medo Não tenha medo da tribulação Vitória Vai chorando Vai chorando Gelo e chora Levante a mão Só nessa hora É só pedir Mas vai chorando Gelo e chora E quantas vezes Responde resolve tudo Ainda hoje Quem crê nisso E te consola o coração Sinta esse anjo Enxugando o teu rosto Hoje tu vais Com a vitória em tua mão Oh E aí Zezé Quer vitória Vai chorando Gelo e chora Levanta a mão Levanta a mão Receba a dança Nesta hora É só pedir Mas vai chorando Dê um abraço ao seu irmão E diga pra ele A nossa vitória chegou Diga pra ele Quer vitória Vai chorando Gelo e chora Tu quer vitória Vai chorando Gelo e chora Levante a mão Receba a dança Nesta hora É só pedir Mas vai chorando Gelo e chora Gelo e chora Obrigado filha Eu canto todo dia E Cristo está sempre Ao meu lado Mas você cantando assim Eu já me sinto Desempregado Quem está triste Diga amém Triste Você sabia que Eu estou lançando Um disco novo É tudo dele Eu estou lançando Esse disco aqui hoje E eu vou cantar Um outro novo agora Que é o título do disco É o disco que a gente fala Mas é CD né Ele vai Ele vai te levantar Jesus vai te levantar Diga pro seu irmão Jesus vai te levantar Quem nos levanta é Cristo Então vamos lá Vamos cantar nova Jesus vai Te levantar Pode ir Quero ver quem vai ganhar isso aqui A malha é boa Eu vou ver quem vai ganhar Pode soltar O que choras desse jeito Coração amargurado Diz que Deus te esqueceu Que o seu sonho já morreu Se sentindo derrotado Mas isso está acontecendo Mas isso está acontecendo Porque Deus te escolheu Pode preparar a festa A palavra hoje é esta Seu inimigo já perdeu Jesus vai te levantar Jesus vai te levantar Se lembrou de ti agora Continue a orar Esse vento vai passar Vai mudar a tua história O Senhor não te chamou Para ser envergonhado Você vai comemorar Você vai comemorar Vê se pode comemorar Esse anjo do teu lado O que importa para o crente É o arrebatamento Quando ele ao céu subir Morar com Jesus ali Terminando o sofrimento Quantas vezes você chora Pensando o que fazer Pode preparar a festa A palavra hoje é esta Tem vitória Tem vitória pra você Jesus já se levantou Jesus já se levantou O lugar mudou a tua história Toda luta terminou Esse vento já passou Já mudou a tua história Já mudou a tua história O Senhor não te chamou Para ser um derrotado Você pode acreditar Que pode contemplar Esse anjo do teu lado Deus é fiel Amém? Primeira vez que eu cantei isso Nunca tinha cantado antes Até porque estamos lançando um disco hoje Ai meu Deus Quem vai pegar aqui Eu não posso me agachar não Porque dói o joelho Não posso me dobrar Tem alguém Cadê a minha A minha secretária Fernandinha Cadê o Fernandinho? Help me, please Gente, o Zezé de Camargo Tá fazendo o que aqui, rapaz? Esse é o CD Eu vou jogar Eu vou jogar a capa Quem pegar o CD Pega Quem pegar a capa Eu vou jogar Eu vou jogar pro alto Ó, assim, ó Não pode subir aí Ele vai pegar Sem vergonha lá Você pegou? É pra você? Não, senhora Vai querer entrar lá embaixo Não, é seu Você me dá o dinheiro Não, isso aí é dela Caramba, tô todo enrolado aqui Jogando água no chão Não, eu vou Eu vou dar essa camiseta Tem um pendrive Com 200 200 hinos Olha aqui 200 hinos E 3 DVDs Do pendrive Tá aqui Mas eu quero ver Quem canta isso aqui Por exemplo Nós fizemos uma turnê mundial Fizemos Japão México, Canadá Suíça, Alemanha Portugal Itália Bélgica México África Inglaterra Alemanha também fizemos Fizemos depois Guiana francesa Guiana inglesa Fizemos Bolívia Colômbia Paraguai Bezerros Bezerros Não é que era mesmo No Brasil E aí Deus falou assim Aonde você chegar Antes de eu gravar Quem não me conhecia Pessoalmente A mão da mão Assim Bem alto Bem alto assim Você nunca tinha me visto Antes Caramba Então é o seguinte Pra você que não me conhecia Podia tirar um pouquinho A luz daqui Do rosto do povo Que o povo quer Tá assim O povo tá assim Antes de eu gravar Disco evangélico Eu sou músico natural A minha família toda É uma família de músicos Agora escutem bem Por favor Nós somos Em poucos irmãos Só eu, a Rose Nascimento Minha irmã caçula Mais onze Nós somos em treze Quantos Somos em quantos Não lá atrás Somos em quantos E nenhum de nós Nem eu Nem a Rose Nem os outros onze Nenhum de nós tem O primário sequer Eu só tenho até a terceira série E é do primário A minha irmã tem até a quarta Mas Esse mais é sem o I M-A-S Deus falou pro nosso pai Assim Quando nós éramos pequenos Tu és um homem pobre E necessitado Mas a tua descendência Eu, o Senhor Farei conhecida Nas nações Eu vou repetir a última palavra Eu não falei nação Eu falei nações Toda vez que eu desembarco Num país desse E agora talvez Eu não desembarque mais Porque Em setembro Eu vou estar agora Pra Inglaterra E Portugal Em setembro Mas eu pretendo Me aposentar No dia 31 de dezembro Eu preciso parar De viajar Eu não aguento mais Até porque minha esposa Tá muito doente E tá com 63 Eu tenho 65 Eu me casei com 19 Com 16 anos Ela com 15 Então nós temos 49 anos de casado Com a mesma mulher Mesma E a minha sogra ainda mora comigo É boa porque nem a tua Nojenta Mas brincadeira A parte Eu peço oração por ela Me ligou agora mesmo Foi ao médico hoje E tá uma confusão Acho uma coisa não é Acho a outra não é E acha que é aquilo não é E eu fico preocupado Então eu preciso agora Cuidar dela um pouco Até que ela se recupere Aí sim Pode ser que eu viaje de novo Minha pretensão agora é parar Até porque Deus já nos deu aí Uma vida tranquila Com 9 milhões de discos vendidos Eu sou um homem abençoado Eu não Nunca fui mercenário De vender minha carreira Nada Eu sempre fui muito tranquilo Eu prego o evangelho Pra salvação Eu não prego Eu não prego Prosperidade e casa própria Eu não prego isso Eu não prego Espada de São Jorge Pra fazer milagre Eu não faço isso Eu prego Jesus Que cure, liberta e batiza E ele faz isso Porque o evangelho de hoje Não leve a mal Está praticamente falido Porque não se pregam O arrebatamento da igreja Que vai acontecer logo logo Vai acontecer Ele falou que ia voltar E ele vai voltar Pra buscar Quem vai morar com ele Mas diga pro seu irmão Só mora com ele Quem dá glória Deixa eu ver alguém aqui nesta noite Então eu sou de uma igreja Que prega o evangelho E quando Deus fala Eu fico triste Porque você vai pra um culto Aí pentecostal Diz que é pentecostal E quando Deus Quer usar alguém pra falar O homem não quer que fale Por que que não quer que fale Quem manda na igreja Não é o Senhor Jesus Então onde eu congrego Deus fala E usa quem ele quer Se for Deus E meu pastor fala Pare e ouça Porque aqui quem manda É o Espírito Santo Quem pode dar glória a Deus aí É por isso que eu tenho 28 anos de carreira E abençoada Abençoada Porque sempre falei Do evangelho para a salvação E Deus tem Compromisso e benção Para quem fala sobre isso Você não ouve mais isso Não tem mais isso Você prega Ah porque a porta vai abrir Abrir nada se você não orar Como é que Deus vai abrir a porta Se você não ora no Jesus E não lê Bíblia Deus não é teu empregado Ele quer que você busque a sua face Se você buscar Ele abre a porta Quem quer buscar Ele levanta a mão E lê a Bíblia Para Deus abrir a porta para você Diga amém E mas no ano que vem Eu não vou querer que ele volte Não tem problema Não tem problema Deus abre uma outra porta Se fechar aqui Mas vai querer sim Porque eu estou falando a verdade Quem fala a verdade Merece ser abençoado Agora Deus falou para mim Antes vocês não me conheciam Deus falou antes De eu gravar o primeiro Diz que é onde eu chegasse Todos cantariam Todos os hinos Imagina na África Quarenta mil pessoas Cantando todos os hinos No Japão também Eu falei Meu Deus no México Mas agora em Caruaru Vocês não cantam Por exemplo Anjos Anjos Guardando um exército Um exército Sim ou não Sim ou não Sim e agora No sangue de Jesus O que é que é que o Senhor O que é que há no sangue dele Tá muito fraco, de novo O cinco É o nosso refúgio Cantaram três Duvida agora Hoje sou livre Isso é perseguição Cantaram quatro Eu tenho paz em mim Chora, chora mais um pouco O choro pode durar um pouco Mas a alegria vem à mãe Um, dois, três Jesus é Jesus é o rei Meu senhor é Pode parar Eu agora sou de Deus Segura Cantaram dez Fá maior Tenho uma história pra ler Isso é contando um fofoqueiro Cantaram onze A minha alma A minha alma estava longe Em caminho do céu Eu era Eu era E perdido O quê? Mas Jesus Mas Jesus Minhas trevas Eu era Quando ele estendeu a sua mão Só vocês Quando Jesus Quem cantar mais alto Vai levar a sua mão Ele vai levar a sua mão Ele vai levar a sua mão Eu era pobre Sem Deus Sem Deus Notícias Eu cantava esse hino Quando me converti Cantava esse hino Todo dia na igreja No monte Porque Eu perdi tudo que tinha Eu andava com um chinelo amarelo Outro vermelho Havaianas Que tinha um grampo embaixo E quando eu arrastava o pé Saia fogo do grampo Dizia Oh glória Eu estou com fogo Até debaixo do pé E quando eu cantava Tinha gente que chorava Tinha gente que zombava E o senhor dizia Vou te fazer conhecido Nas nações God is faithful Deus é fiel Diga amém Vocês cantaram até aqui Mas vocês não vão cantar outras Por exemplo Dó maior Tem fogo aqui Irmão Pode parar Pode parar Vocês não imaginam Irmão Segura Jesus entrou Aqui Aqui Jesus Tem anjo voando Nesse lugar Já pode parar Oh glória Jesus é bom Oh glória Jesus é bom Fogo lá no cão Oh glória Oh ar Segura Se cantarem mais uma Eu quero marcar com o Jaelson Para a gente fazer um show aqui Lá na praça pública Para vocês Um negócio grande Eu vou gravar um DVD Aqui com vocês Porque eu preciso contar O meu testemunho E cantar Duas horas e meia De evento Se cantarem essa agora Aliás Mais duas Quer vitória Quer vitória Não Essa cantamos Quero ver você no céu Quero ver você no céu Quero ver você no céu Você moço de óculos Da dó maior Esse varão vai casar com a minha sogra Último desafio Eu quero ver Quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Esse fogo Eu quero ver Lá da tua casa Satanás correr Tá vendo? Vocês cantam Por que que vocês cantam todas? Porque as músicas Os hinos não foram feitos por mim Ele é o autor dos hinos que eu canto Agora façam assim comigo, por favor Digam assim uns para os outros Bem forte Dá glória a Deus, seu cabra A minha sogra acabou de falecer Que isso, rapaz? Tem fogo aqui, irmão Tem fogo aí, irmão Tem fogo santo Dentro da congregação Gato, pra ele Dá glória a Deus, irmão Exalte a Deus, irmão Tem muito fogo Fogo santo de Sião Olha, minha gente Pare, ouça o que eu vou dizer Se você der um glória agora Deus derrama o seu poder O Senhor está aqui Satanás vê a coisa preta Quem der um glória mais alto Vai ganhar a camiseta Tem fogo aqui, irmão Tem fogo aqui, irmão Tem fogo santo Dentro da congregação Dentro da congregação Da glória a Deus, irmão Exalte a Deus, irmão Tem muito fogo Fogo santo de Sião Cadê a mão? Segura, Cristo Essa coisa bonita, meu Deus Essa coisa bonita, meu Deus É anjo pra todo lado Quem te cantando E não dá vitória É anjo pra todo lado E o que eu te cantando Só vocês Você já imaginou Como vai ser na glória Como vai ser na glória É anjo pra todo lado Quem te cantando E não dá vitória É anjo pra todo lado E o que eu te cantando E não dá vitória Deus está presente aqui Quem pode contemplar Marcou esse encontro aqui Pra te abençoar Tem um anjo de fogo Um anjo de guerra Nesse lugar Tá movimentando E tem muitas chaves Pra entregar Quem está precisando De vitória Levanta a mão Pode segurar Ó Os prefeitos do passado Que não faziam Uma atração gospel No dia do maior arraial do mundo Hoje ficam olhando pra cá E perguntando Mas com toda a chuva que deu O que é aquilo ali? O que é isso aqui? Levanta a chave Da vitória E dá um glória a Deus Oh glória Jesus é bom Oh glória Jesus é bom Mas tem um detalhe O povo de Caruaru É um povo forte E da região toda aqui É muito forte Mas me disseram que aqui As mulheres são mais fracas Que os homens Sim ou não? Só as mulheres Levantem as duas Os dois braços Mais alto Quem já tomou banho É realmente aqui As mulheres são mais Fracas Quer ver uma coisa? Não vamos brigar Só as mulheres Assim comigo Só elas Rapaziada Com todo o respeito Que temos as mulheres Deem pra elas uma vaia Agora homens Mostrem pra elas Como se cantam Oh Sabe quem perdeu? Quem perdeu Foi o diabo Dá uma vaia nele Homens e mulheres Agora comigo assim Tá bonito demais Mais alto Ele é bom demais Ele entrou na minha vida E mudou meu coração De novo Quando chega Desata todo o laço Vai enchendo a igreja De poder O inimigo não pode Dar um passo Jesus bota ele Pra correr Todo crente que dá glória Recebe vitória Quero ver se tem aqui Pra glorificar Levante a sua mão Pro alto A vitória já está Pra chegar Tem anjo voando Nesse lugar Pode acreditar Tem anjo voando Nesse lugar Vai se abençoar Virando a peça Aleluia Aumenta que isso é rock and roll Em Cristo a ser a liberdade Um grande caminho Deixei o mundo de pecados Jesus é tudo pra mim Tem tanta gente procurando Caminho pra seguir Deus é a única saída Eu sinto seu amor aqui Carlão, 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 Carlão E aí E aí 1, 2, 3, 4, 5 mil, Pernambuco tem o povo mais bonito do Brasil 1, 2, 3, 4, 5 mil, Pernambuco tem o povo mais bonito em Vigilatéia de verdade Um grande amigo sim, deixei o mundo de pecados Jesus é tudo pra mim Vocês conhecem... Tem dois Pablos, tem o Pablo que é o Vitaque, não é esse Vou falar desde o Pablo da Sofrença, quem conhece ele? Então, ele ligou pra mim, pra eu gravar no DVD dele na Bahia No dia 10 de agosto, à tarde, 70 mil pessoas Eu fui convidado pra cantar no DVD dele Já cantei no DVD do Harmonia do Samba, quem já viu? Alguém já viu? Então, são meus amigos O Léo Santana, que vai estar amanhã aqui É meu fã doente, eu tava no aeroporto de Vitória Marcos, posso tirar uma foto com você? Pode, pode baixinho Eu sou muito, muito querido, Daniel de Alves Pessoal todo gosta muito de mim Porque eu tenho uma carreira, uma história E nunca fui artista, sabe? Chegado Nada Nós temos que... Nós temos que ser Pessoas humildes, pessoas simples Pra Deus abençoar cada vez mais, né? Eu abracei o mendigo uma vez, no meio de uma rua, num show Abracei o mendigo, eu abracei o mendigo, chorou muito Ele falou assim, eu sou um mendigo, mas se eu fosse um anjo Você receberia uma grande vitória Olha que coisa linda, né? Sim, para mim? E Rose? Obrigada Caramba Às vezes não é dito dos namorados, não Mas é uma rosa É perigoso cheirar a rosa, porque você sabe que é uma história que tem sobre Bichinho dentro da rosa, uma aranhazinha Pode respirar ela Inspirar ela, aspirar ela, né? Então eu vou guardar, muito obrigado Ô Fernanda Please Fernanda é filha do Jaelson, meu amigo É o empresário sempre Pastor, por favor, pastor Dá uma chegadinha aqui É, por gentileza Esse pastor é uma pessoa extremamente maravilhosa Eu quero agradecer, olha Cala a boca, gente Vocês sabiam que sem o conselho de pastores Sem a concordância desse conselho Essa festa não haveria A gente precisa estar unido Como eles estão unidos Aplauda o conselho de pastores que nos trouxeram aqui Obrigado Gente Eu levei um susto quando te vi Mas você está tão bonito Muito obrigado Parece aquele moço que é aquele que caiu no avião há poucos dias Mas não é aquele? Gabriel Diniz igualzinho, rapaz Não, 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 é, não, é, não Eu sei que agora Rodrigo Faro É casado, né? É casado? Eu sou A minha sogra gosta dele É muito bonito O pastor Ó, brigadão Mais uma vez Vocês são Esse conselho Esse conselho é maravilhoso Agora a prefeita Está aí a prefeita Ela veio aqui? Ela está aí? Mas eu quero fazer um menorzinho para ela Porque era uma pessoa muito simples A Raquel Pode falar que chega até ela Tá, eu vou cantar uma música que eu fiz para ela Posso cantar rapidinho? É para você que gosta do povo evangélico É um povo aí, bacana Está sempre tranquilo Né? Tomaram um banho hoje Está tudo cheiroso Eu abracei o moço aqui O moço estava com um perfume japonês Era Inhaka Pura Um perfume esquisito Mas quando o prefeito da cidade No caso, uma prefeita aqui É uma pessoa boa E eu gosto de fazer uma homenagem É só o maior maestro Só eu e você Para mim é como mãe É mais que uma irmã Para mim é o presente e o amanhã Para todos ele é assim Não faz acepção E não se cansa de trabalhar em prol da multidão É uma grande camarada Tá com a gente o tempo inteiro E por isso eu retribuo Obrigado, companheira Caruaru está em festa E só um cego é que não viu Que a Raquel é a prefeita Mais amada do Brasil Raquel, essa mulher veio do céu Eu gravei com harmonia o seguinte Isso aqui, só o maior Amigo, ouça agora nesse inú O que vou dizer Jesus é o único amigo O meu bistrado era pra morrer Mas recebi perdão Justiça ele fez por mim E estendeu a mão Só vocês Parabenizar o Daniel Vim cantando aqui hoje O sujeito canta muito Canta muito, Daniel Você é um grande artista de Deus Vem cantar comigo Sem vergonha Sou feliz Queres também ser feliz Aceite a gente A paz que você pensa ter no mundo Eu também pensei Tristeza e desilusão Foi tudo que encontrei Mas quando ouvi dizer Que no Calvário alguém morreu por mim Eu aceitei hoje E sou feliz Por isso eu sou os felizes Assim comigo Eu sou Daniel Sou de Jesus Jesus é meu Seu braço me conduz Sou Cadê o homem? Sou Se queres também Jesus é meu Jesus é meu Jesus é meu Mas lembro-me também Quando aceitei Quando aceitei Ao grande Redentor Eu hoje canto Sou feliz Ele é o meu salvador Daniel com você Vamos lá Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz De Jesus Jesus é meu Seu braço me conduz Eu sou Sou feliz Sou feliz Se queres também Se queres também ser feliz Faz o que? A Jesus Queres também ser feliz O que que faz? Aceite a Jesus Se queres também ser feliz Aceite a Jesus Se queres também ser feliz Aceite a Jesus Sou Meu Deus A minha carreira é simples Mas eu a levo com zelo Eu estou chateado com você Que eu sou careca E você tem muito cabelo Aplaudo, Daniel É daqui da área Olha, gente É da atenção Tá bom É lindo demais Outra coisa Vamos tocar de corpo? Estou parecendo um balão charuto apagado Eu já estou chegando Gente, que talento, né? Eu valorizo quem tem talento Quando não é legal Eu não falo nada Mas se é bom Eu tenho que valorizar Porque isso é bom É de Deus Ô, Glória Faça comigo, ó Aperta bem Ai, devagar, rapaz Digam o mais alto que puderem Logo após mim Oh, Glória Oh, Glória Vocês pediram Eu sinto o amor de Deus em mim Quando louvo a Deus Sempre assim Ele é rei E ao meu lado Está sempre comigo Eu dou o que ele ouve Dá prazer Eu chamo ele e responde Tudo bem É o Senhor O poderoso Está sempre comigo Nenhuma trava poderá me destruir Deus é o meu escudo Livra-me É o Senhor O poderoso Está sempre comigo Quando o vento Começa a soprar Jesus levanta a voz E faz cessar É o Senhor O poderoso Está sempre comigo Não sou do mundo Sou de Deus Já fui comprado Pelos céus Tem um amigo Morreu na cruz Me deu a vida Sim, Jesus Oh, Glória Cadê? Aleluia Ao cordeiro Do Senhor Oh, Glória Aleluia Para sempre A Ele Oh, Glória Oh, Aleluia Ao cordeiro Do Senhor Oh, Glória Aleluia Aleluia Para sempre Cantando A Ele Cadê as mãos de vocês? Aleluia Oh, Glória Oh, Glória Oh, Glória Oh, Glória Oh, Aleluia Oh, Aleluia Oh, Aleluia Oh, Glória Oh, Glória Oh, Glória Oh, Glória Oh, Glória Amém Amém Olha, quando terminar aqui Não vai embora logo não Vou ficar aqui Eu vou descer aqui Para dar uns... Quem quer tirar uma foto? Eu não tenho pressa Eu vou tirar foto ali embaixo com vocês Ali, daquele lado Vou sair por aqui Vou lá Vou me sentar Para tirar foto Com vocês todos Sem pressa Tá bom? Agora Cadê o Zezê? Cadê o Ezequias? Estou vendo o Ezequias Hoje aqui Ah, está ali Meu filho, levanta a mão assim Aquele garoto lá Aquele menino Aquele black man Black boy Menino negro ali Bonito É meu filho adotivo Desde um dia Está com 32 anos Já casou-se há 10 anos E a gente tem CD para vender A gente vende Porque a gente mantém Ajuda uma casa de recuperação em São Paulo Que são 30 quilos de arroz por dia E nunca pedimos nada a ninguém de graça Se você quiser ajudar Você compra um CD por 10 reais no cartão Ou uma camiseta 40 reais É muito barato, né? Na loja 79 É nossa fábrica E também um pendrive Que tem 200 hinos e 3 DVDs Por 80 reais É muito barato No cartão ali Eu vou ficar então Ali desse lado Que eu vou autografar ali Se alguém quiser comprar Compre Se você não comprar Não tem problema Se você pode comprar Compre por 10 reais Você não paga para entrar aqui Paga? É de graça? Gente, se a prefeitura Me nasce mais aplaudida do que isso Pelo amor de Deus De graça Nunca vi isso Ô pastor Que coisa boa De graça Caramba Depois eu vou tirar foto ali Meu amor Eu vou tirar com vocês, tá? Eu posso ir embora? Não Embora tirar foto Eu posso cantar mais duas? Só o maior Eu fui criado com meu pai Tão carinhoso Eu tinha tudo Paz, amor Era demais Mas um dia Sem pensar Caí no mundo Me enganou O inimigo Tão sagaz A minha parte da herança Peguei toda Meu pai me olhando Tão tristonho A chorar Dizendo O meu filho amado Vai embora Eu fico orando Para um dia Ele voltar Cante Vou me E dizer Ao meu pai Peguei Subir Subir Não sou digno De ser chamado Filho teu Perdoa-me Mais o amor Que meu pai tem por mim Vai Mais um Tem por mim É bem Tudo e tudo Que eu fiz Me encontrando Me abraçou Me perdoou Hoje sou feliz Eu já ia esquecendo De cantar O sonho de José Vamos cantar O sonho de José Temos que cantar Essa Por favor The Dream of José Como José Teve o sonho e contou Você pode sonhar Que Deus vai cumprir Mesmo em prisão Mesmo em prisão Ele não desistiu Ele não desistiu Esperou a promessa Esperou a promessa Que Deus a porta abriu Deus vai fazer O que você sonhar Pois os sonhos de Deus Ninguém pode frustrar O sol e a lua Vão te obedecer Toda autoridade Toda autoridade Estará com você Estará com você Deus vai Deus vai Realizar os teus sonhos Nesse tempo de seita Muita chuva haverá Você Agora está no deserto Mas você que está perto Da tua bênção Chegará A vontade de Deus A vontade Ninguém pode frustrar Ninguém pode Nossos sonhos Nossos sonhos Vai Realizar Não desista jamais Não desista Faça como José Faça como José Que esperou Deus agir E venceu Que esperou Deus agir E venceu Através da fé Através da fé Quem já sabe Bênis não fica assim não Bate palma Faz barulho Dá glória Faz alguma coisa Deus vai Deus vai Realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de seca Mesmo em tempo de seca Muita chuva terá Muita chuva terá Você agora está no deserto Você Agora está no deserto Mas eu sei que está perto Mas eu sei que está perto Da tua bênção chegar Da tua bênção chegar A vontade de seca A vontade de Deus Ninguém pode frustrar Ninguém pode frustrar Nossos sonhos Nossos sonhos Vai Realizar Não desista jamais Não desista jamais Faça como José Faça como José Que esperou Deus agir E venceu Diga Através da fé Através da fé Eu sei que sempre vou vencer Ai que coisa boa Antes Antes de eu me Cantar a última Eu quero agradecer Imensamente A toda a direção da festa Diretor de palco Aplauda O som Por favor Aplauda o som e a luz Maravilhosa Muito obrigado Obrigado meu querido Aí na frente Muito obrigado De coração Só que esse som aqui Na verdade não é bom Esse som é maravilhoso Geralmente Eles põem Para o Evangelho Com um som razoável Para os outros não Aqui é todo mundo igual Todo mundo bacana Deus abençoe a vocês Eu vou descer aqui Eu vou estar lá Lá naquele lado Pé daquele jipe Tá vendo lá o jipe? Olha lá Pelo jipe ali E eu vou Eu vou tirar foto com vocês Se vocês quiserem Toma água Como é que eu faço? Só tenho uma E agora? Não Eu vou dar Gente Peça atenção Se eu der pra uma A pessoa não der pra outra Fica feio Eu vou jogar Vou jogar lá embaixo Vou jogar lá embaixo Vou jogar lá embaixo Ih, no palco Pega aí, garotão Não, não Ele pegou O bombeiro Vou jogar de novo Não, daqui Direito Direito Quem pegou? Aí Só um pegou Esse é feio Já é Vamos embora Vamos cantar o dia de pentecostas E termina aqui Ai meu Deus Dia de pentecostas De fogo A casa encheu Foi Deus Queimando o vento E o vento Era fogo Pra todo lado Era brasa viva Em que poder Quem sabe Não é o dia De pentecostas Agora Eu quero ver É, eu joguei Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Esse fogo santo Eu quero ver Eu quero ver Aqui nesta noite O fogo descer Minha gente Muito obrigado Pelo carinho de vocês Se fosse pela minha vontade Estaria aqui todo mês Amanhã vou pra São Paulo A noite preciso me apresentar Mas não fiquem com saudades Que brevemente Aqui vou voltar Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Esse fogo santo Eu quero ver Eu quero ver Esse fogo santo Eu quero ver Eu quero ver Aqui nesta noite O fogo descer Oh glória Deus amém Eu quero ver 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 Esse fogo santo Eu quero ver Eu quero ver Esse fogo santo Eu quero ver Eu quero ver Aqui nesta noite O fogo descer Oh glória Deus amém Eu amo vocês Obrigado Glória a Deus Quantos aqui foram abençoados através da vida do Marcos Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez, amém? Rapaz, você vem sempre e está mais jovem Meu Deus, mais renovado Deus é bom demais Como Jesus é lindo na nossa vida, né? Essa voz ungida, maravilhosa Muito obrigado, viu meu lindão? Deus é contigo Quantos aqui foram abençoados nessa noite? Amém?